E aí pessoal tá aí na correria aí tá peguei até a Cossoco Douro aí para vir mais rápido pessoal tá vindo aí numa churrascaria brasileira na cidade de Iga Ueno a Iga Ueno é a cidade onde é que tem a tradição dos ninjas onde é que saem os ninjas qualquer dia de repente eu faço um vídeo mostrando a cidade aqui e a parte aí tradicional da cidade mas hoje eu tô indo ali numa churrascaria brasileira aí juntou aí um monte de brasileiro os amigos aí e a gente vai comer uma carne lá a churrascaria eu acho que o nome é Buddy Buddy eu não sei como é que é o nome lá o pessoal que sabe aí o pessoal tá me levando e eu só sei que é de comer é bom então vamos lá vamos andando junto com a gente aí beleza a chegamos aí na churrascaria em vidraçada aí ó até que é grande em vixe aqui mesmo que ela aqui mesmo alô parece que é um produto brasileiro com o produto brasileiro com um restaurante junto aí ó quem tá aqui ó vamos fazer já vai Brasil isso aí ó chegamos aqui na churrascaria brasileira eu primeira vez que eu venho aqui e parece que tem um produto brasileiro também mercadinho brasileiro né o negócio aqui é chique gente olha só é tudo chique ó é esse aqui mesmo que eu quero saber mw z4 aqui ó é meu sonho vou comprar ela vamos vendo aqui ó ó aqui é tudo chique ó desde as irmãzinha até aqui o restaurante tinha gente olha só vamos entrar lá vai mercado né é aqui ou é para lá aqui ó tem aqui ó tem aqui ó tem aqui também tem a Gigi tem Micael ou é isso aí ó ó moradilha restaurante drinks é import foods mercado e açougue padaria vamos aumentar lá ó ó tem uns coxinha pastel lá aqui ó a pena que a gente vai comer agora muito pena que a gente vai comer muito agora ó quem tá chegando aqui é só a gente chique chegando aqui eu tô de jejum desde manhã só para vir aqui rapaz né aí chegou outro aqui ó esse aqui esse aqui esse aqui é o cara famoso do MMA gente todo mundo conhece aqui ó vanderlei silva aqui no restaurante brasileiro os treinamento depois é é isso aí vamos lá o pessoal aqui é chique rapaz só nas estica os carrinhos e o tamanho aqui do do espelho aqui é o tamanho do rango aqui ó ó aí sim em ó churrascaria bani vamos esperar o pessoal aí para gente entrar lá e aí Lule parece que tá frio tá o tati 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 é aí sim hein e aí é ele é ele tô apreensivo aí a chegada do vanderlei silva ele chegando aqui ó restaurante brasileiro gente aí sim hein e aí ó ó ó ó ó é o vanderlei mesmo rapaz vamos lá aumentar aqui ó negócio é chique e aí ó 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 Olha o Silvio aí, olha o tamanho da galera aqui, tudo pessoal, tudo conhecido, vem todo mundo junto aqui, tudo esse pessoal aqui, tem lá, tem o outro lá tentando tampar o nariz dele lá, mas não tem como esconder, olha lá, todo mundo aí, todo mundo junto aqui, é gente, a gente está reunido aqui, é tudo pessoal da igreja aqui, né, a gente não bebe, mas agora vocês vão ver como é que a gente come, né, olha só, meu Deus, olha só, já cheguei na parte boa, sobremesa, olha só, meu Deus, meu Deus, olha só, tem de tudo aqui, hein, ó pegando aqui feijãozinho também, vamos pegar aqui ó, arroz carreteiro, polenta frita, é, farofa, né, e cebola ali ó, esse aqui foi o cara que idealizou tudo aí, que chamou o pessoal e que reuniu os BR aqui, olha só, olha o rango, muito rango, coisa boa é, pode ser, é, essa partinha mais preta assim você vai querer, né hoje estou de dieta, só verde essa carne aí é bonita o Vanderlei Silva nativa, olha só, olha só, olha a churrascaria é bom, todas essas coisas tem aqui ó, queijo, banana, todas as coisas aqui, tudo é o que serve aqui ó, fazer a propaganda aqui ó, Twitter, Facebook, Instagram e tudo, bom demais, bom demais, hein ela pega com buga, que é para não cair tudo ó, já tem de tudo ó, pudim, isso aqui é manjar, é manjar né, que fala, manjar, peguei um kiwi, olha só, que que é isso aqui né, gelatina, gelatina colorida aí, aqui ó, maquininha aqui ó, fazer café, tudo no Japão é assim ó, tem essa maquininha para fazer os cafés aqui ó, ó, tá aqui ó, tá aqui, café blend, American café, café com leite, café com mocha, café com chá e café com... como é que é? tem de tudo ó, tem de tudo ó, aí sim hein, esse aqui é tudo ó, Pepsi, limonada, esse aqui é de melão ó, seven up, de limão e soda, esse aqui é de budô, é de uva meu Deus do céu, chegou ó, manjar e fudinho chá, ó chegou hein, vamos fazer a segunda rodada dos dois, pegar um manjarzinho ali ó, é Tito, fala oi Tito, tá hipnotizado né, vamos ver o desempenho aqui do Cleiton, uns doces, nossa, esse aí é gostoso demais cara, é com coco rapaz, nossa, eu só vou pegar esse aí ó, vixi, aí é show de bola ó, meu Deus do céu, todo mundo aí no docinho ó, Hã? Ah é? Ai sim hein! Vem fazer, a, a saideira aqui, tomar aquele mas calorias da carne, né ó, Agora essa aqui é a saideira, né? De verdade, ó. Queijinho, queijinho frito. Ó. Bom, hein? Já tá até triste agora, ó. Você tava andando até meio torto aí já, rapaz. Bom, o pessoal aí tá começando a ir embora, já deu uma hora e meia de comer lanço. Agora o pessoal já tá partindo lá, ó. Todo mundo saindo já. Mas ainda tem o pessoal persistente ainda, que tá na luta ainda. Acho que o apetite vai abrir de novo. Vamos pagar a segunda rodada aí. Pra quem não conhece, essa aqui é a irmã do Vanderlei Silva, ó. Coi da febre amarela. É a Karen Silva. Vamos juntar agora pra gente tirar foto ali. Todo mundo junto aqui. Junto, unido. Eu apareci, ó. Apareci. Conseguiu tirar? Conseguiu tirar? Fico honrado estar do lado desse cara aqui, ó. O New Smith, meu. Aqui no restaurante, aqui no Japão, ó. Ó, quer sair também, ó. Aí sim, hein, Gabriel. Agora a gente só vai deixar bagunça aí pro pessoal limpar aí. Vamos embora, né? Super bom. Mas estamos saindo aqui do restaurantinho aqui. Tá aprovado o restaurante aqui. Eu recomendo aí pra todo mundo vim aqui, ó. E a gente vai embora com o nosso carro novo aqui, gente. É o nosso Lexus. Vamos com o nosso Lexus. A gente vem com o carro e volta com o outro, ó. Cadê a Misha aí? Traz a Misha. Cadê o teu carro? Cadê o seu frio? Ah, o meu tá lá na frente, lá. Mas eu não vou ir com ele hoje, não. Ó, tem aqui um Prius também. É, então. Eu já ia com ele, rapaz. Ó, pra casa, hein. Direitinho, hein. Tchau. Deve jeito não, Gil. Tem que dirigir. Aí, ó. Arranjei chofer aí agora. Também não vou parar a corrida, não. Vambora. Mas que é bom, joga água na cadeira. Ali, ó. Tchau, tchau. E aí, ó. Tchau, tchau.